Bom, e um homem de 27 anos morreu baleado durante uma tentativa de assalto ontem à noite na praça João Friose, em Votuporanga. Segundo informações da polícia militar, Luan Castrechini estava na praça com um amigo quando o criminoso chegou armado anunciando roubo. A vítima teria se levantado e discutido com o suspeito que atirou. Luan foi baleado no peito. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu e morreu ali no local. O bandido fugiu e até agora não foi encontrado. O caso vai ser investigado pela polícia.